Vocês pediram pra mim testar o novo modo? Vamos testar que é o modo aventura, mas obviamente a gente vai no modo construção normal Porque eu vou pegar algumas ideias de vocês nos comentários e fazer algumas coisas Bati no microfone, mas tá, beleza, só vamos A tutorial é o meu querido pelo ladies Aqui é saber então o carrinho, tem que ir com o motor aqui em cima, tá bom? Muito chato, vou fazer uma caminete, vou fazer uma saveiro rebaixada, velho Vou fazer um saveirão rebaixado Olha só, queria fazer assim, ó Será que pega ali? Uh, não pega, mano Antes queria fazer um saveirão rebaixado com um sonzeiro atrás Ia ser incrível Um aviso mais ou menos Olha que bonitinho Gente, não esquece de dar like e comentar as ideias de... Ai, que susto Eu odeio história, mas enquanto tá passando a história Dá like e comenta uma ideiazinha aí, serião Mas dá like, por favor, é importante, tá bom? E comenta a ideia de vocês, mesmo se for um ovo voador super veloz Beleza? Porque eu vou fazer um ovo veloz hoje Tá, parou de falar, mulher? Não tem muita coisa pra poder usar aqui Olha só, tem rodas Não tem muita coisa não Vamos lá, eu tenho que, pelo jeito, pegar essas coisinhas aqui, ó E levar até o lugar Ahn... E onde eu tô que levar? Ahn... Teve uma ideia muito boa aqui, ó Olha aqui Vamos desrebaixar a bundinha desse... Desse... Das caminhonetinha aqui, ó Aí vem aqui e faz o quê? Deixa assim Mano, melhor ideia do mundo Duvido você conhecer alguém que manja mais de trial makers do que eu Isso deve ter eu no mundo que joga esse jogo e grava, né? E muito obrigado a todo mundo que dá like Mas só vamos Olha só, olha só Diz que ideia não é perfeita Olha ali, olha ali Só vamos Só vamos aqui, ó Levou ali, ó Ah, que bom conseguir mais coisa, né? Mais coisinha pra punar o carro Tava na hora, né? Tá, é isso, meus objetivos Tem que levar as coisinhas pra gente ter que levar Beleza, vou embora Tá escuro Eu tenho medo escuro Olha dentro ficar sem um diazinho Mas tô dirigindo bem, eu nem tô vendo Tem uma luz no fim do túnel Sempre tem Diz que isso não dá... Holy... Hum... Eu tive uma ideia Nunca é boa quando tem ideia Nunca é boa quando tem ideia Mas é sempre bem-vinda a ideia Você não acha? Faz assim Aí vem aqui Só bota um quê? Um E Assim Ali, perfeito, velho Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó Ups Meu Deus, não tô rápido assim, carrinho Não vai dar Não vai dar Ai, 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 machuca Mano, eu fiz uma mãozinha na frente Que bonitinho É o carro do soco Aí vem aqui, ó Olha isso, mano Que perfeito Ó, bugou um pouquinho Faz bem bugar Ali, ó Olha ali, mano Vai me zoando Oi Eu gostei daquela lava E vou tentar reproduzir depois Galinhas Tem aqui galinha Hihihihi Não vou matar galinha, não Tadinhas delas O que vocês fizeram pra mim? Volta aqui, então Eita Eu ganhei dinheiro Eu gosto de dinheiro Por que não gosto de dinheiro? Meu Deus Isso aqui não vai resistir, né? Tá, beleza Olha, resistiu Tudo bem Agora sim é uma mão Olha ali, ó E desgraça Eu vou liberar coisas Eu gosto de liberar coisas Vem aqui, vem aqui Pega na mão Pega na mão Pega na mão Finge que eu sou um macaco E eu vou te jogar bosta Isso aí Olha, eu vou fazer um robô Sem zoeira Eu vou fazer um robô Ali Não, não, namorazinha Namorazinha aqui, ó Namorazinha Eu vou fazer uma coisinha aqui Ali, ó Perfeito Eu fiz uma mão E aí, cadê seu Deus agora? Aqui, ó Talvez eu tenha que limitar A fechada disso aqui Olha só Hihihihi Mano, eu tô feliz Olha, isso aqui é um cubo Não tem problema, não É um pouquinho grande isso aqui, não? Não tem problema A gente estica o dedão A gente deixa a mão mais larga Não tem problema não A gente faz uma manzona aqui Hum, talvez tenha que ser um pouquinho mais pra cima também Nossa Mas é a manzona É a manzona aqui, ó Nossa Ui, tinha que ser maior, né? Tá, faltou os dedos maiores Faltou os dedos maiores Aí eu vou conseguir pegar Ha, 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 ha A manzona Uma versão Herbert Richard Duplado por Por alguém Eu não sei Nombres de dubladores legais Gosto quando minha mão funciona Isso aí, isso aí, isso aí Meu Deus, só de ré funciona Vai, pula, 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 pula Chateado Vai vir ou não? Tem que partir pra grosseria, pelo jeito, né? Que essa mão aqui tá grandinha Mas até pro carro Tadinho do carro Nossa, tá muito tadinho desse carro Posso botar mais o motor, né? Não posso Não vai dar certo isso aí Tá, beleza Opa, pode dar, pode dar Pode dar Ficando bem agora Nada que uma mãozinha não faça Pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Isso aí Tem aquela abraçadinha aqui pra garantir, né? Olha isso Perfeito Perfeição é meu nome Mentira É Beat Gamer Dá like no vídeo Dá uma ideia aí Vai cruze pro próximo vídeo Olha a mãozona aqui, ó Só faltou fazer o famoso aqui, ó Vamos fazer assim, ó Uma ideia muito boa Tem uma mão de verdade agora É, talvez o dedão não tá funcionando muito bem não Olha, ó Eita, meio estranho, mas tá funcionando Isso que importa Vem cá Vem cá, pelotinha Isso aqui tá horrível Nossa Tá grosso Caraca Beleza Bom, o bom que ela tá indo certo O ruim que ela tá indo errado Não fez sentido o que eu falei Eu sei Desculpa Mas o importante é que isso tá indo certo Para aqui, bolinha Você peguei O cara quer que eu pegue na bola dele, mano? Ó, fechei a mão, hein? Tô com a mão fechada Só que eu Droga Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Isso E... Isso é golfe? E eu não tô sabendo Eu posso me transformar agora Ai, mãozinha Ai, Deus, mãozinha Eu vou pegar isso aqui Agora eu pego Copio isso aqui Conecto aqui Deu, beleza Ó, veio aqui Vou fazer um duplo aqui Um double Agora vamos fazer isso aqui Eu vou ter que fazer Eu vou ter... Auto build Fiquei com medo É pra me deletar tudo Ô, louco Fiz um carro-barco Fiz não, né? Olha Nunca pensei num barco Tão simples assim pra fazer Incrível Vai Perfeito Agora Ah, é um cubo ali em cima Eu vou fazer a mão de novo Nossa Mas como é que eu vou subir ali? Eu vou fazer uma mão Fiz uma cutucada Parece uma mão Parece uma mão Tudo pra dar um cutucão Putz Peraí Eu vou ter que crescer um pouquinho O cutucão? Mais fácil É só fazer meu rosto É óbvio Vocês já vão entender O que eu tô falando Minhas duas orelhinhas Minha cabecinha Meu nariz Olha ali, ó Vai, 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 vai Olha ali, velho Quem disse que meu nariz Não ia ser o último dia? Caramba, mano Vai zoar no meu nariz Ó, no meu nariz Vai servir de ponte ainda Ou não Funcionou Só dá like Agora vai ter poder isso aqui Pelo amor de Deus Vai, vai, vai Quebrou o carro Não tem problema O carro quebrado mesmo Ou não Nossa Perfeito Tem a coisinha que gruda na frente agora Como é que usa? Opa Catopei Ah, eu posso fazer as coisas Pra me transformar Interessante O comentário de vocês Me dá o feed Se eu continuo ou não Com esses modos loucos E etc, tá bom? Então vamos agora Pro outro modo Porque eu quero fazer Um ovo super veloz agora Por quê? Porque o comentário Que legal Vamos até no modo Não Dei de azone Porque o ovo tem que ser Restante Vocês pediram Um ovo veloz Como é um Como primeiramente Começa com o ovo Eu posso usar isso aqui? Por que não? Por que não? Agora eu tava pensando Por que não usar isso aqui? Incrivelmente ovástico Isso aqui Dá uma viradinha aqui Ó Eu vou fazer um ovo Bem, eu acho que isso Vai ficar parecido com o ovo Espero eu Olha isso, velho Ficou um ovinho perfeito, mano Beleza Tá quase lá o ovinho O que eu tô fazendo da minha vida? Tô fazendo um ovo Não tem como fazer algo em cima Beleza, isso aqui Isso aqui é um Isso aqui é um ovo Isso aqui é um ovo Porque tem a cor De... Qual a cor? É um ovo Fizemos um ovo Agora a gente precisa tunar esse ovo Ali Nossa, perfeito Esse ovo vai ser incrível Eu tô falando pra vocês Que esse ovo vai ser incrível Ele decolou Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Que ovo? Olha, esse ovo não decolou ainda Meu Deus A base do treco tem que ser esse Não pode mudar Eu precisaria de mais turbos Tem que ser muito rápido Sinceramente Mente aqui Dá licença Esse ovo tá precisando de algo de verdade Claro que eu tô falando de turbo, né gente? Só tem turbo nisso aqui Olha ali Olha ali Olha esse ovo aqui Vamos ver Tá indo a quanto? Tá indo a quanto? 400 Mas eu consigo controlar ele tranquilamente Pra onde eu quero ir Não é que eu tô controlando mesmo? Pra quem não sabe Falando na verdade agora A melhor aerodinâmica do mundo É a gota d'água caindo da chuva E eu fiz Olha que rápido que ele é Tá pousando a moralzinha aqui É... Nossa Mano, tá tipo... Tá perfeito Tá perfeito isso aqui Uma palma Porque eu mereci Uma palma Uma coisa que vocês pediram Foi um carro só de ski Só de ski Eu vou pegar um carro Que eu já tenho aqui pronto E eu quero botar só ski nele Uou, pera, 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 pera Que parada incrível é essa? Mano, olha isso aqui Não Não, 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 não Diz que isso não é verdade Diz que isso não é verdade Olha só quantas variações eu fiz Mas não, não pode ser Beleza, vamos ver Vamos ver se é realmente isso Olha isso Tocar o do Batman Ah, ó Tocar o do Batman aqui, ó Aí eu quero Nem ferrando Nem ferrando Aí eu vou entrar numa guerra No Nem ferrando, velho Um carro que se transforma Ih, não deu pra terminar Volta como era antes Aí vem aqui brabo Faz o loop brabo Assim, ó Aí vem aqui, ó Oh, meu Deus Vamos roubar Opa, pode ter quebrado um pouquinho Faz os challenge brabo e tal Aí diz Vou para a treta Piu, 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 piu Aí, ó Mas pensando bem, bem Eu quero aí voar No, nem ferrando, velho Eu vou passar no meio do ciclo de fogo Nossa Olha só Ele se transformou Ele não bateu Opa Estou caindo Espero que você tenha gostado Beijo I met a wise man On a mountaintop And then I asked you What's the secret part E aí E aí E aí